E aí seus aleijados, tudo bem? Comigo tá tudo bom. Galera, hoje é segunda-feira, no sábado eu levei o carro no Racing Track, é um evento de Track Night que tem lá na Aldeia da Serra. Fiz alguns testes, tá no último vídeo, eu amarrei o corpo, eu amarrei as pernas pra tentar andar. Fiz teste de desempenho do carro de suspensão, freio, pneu. Agora, vou soltar aqui as amarro. Já descobri o que eu preciso arrumar no carro. No domingo eu fui pra um evento e quando eu tava no evento apareceu pra conferir o nível do óleo. Enquanto eu tava viajando o mês passado, o carro fez todas as revisões aqui na West Zone. Inclusive, queria agradecer muito a todo mundo da West Zone, não dá pra citar só o nome, porque os caras me deram uma força absurda pra mexer no carro inteiro, deixar o carro inteiro bom. Para-choque, farol, farol de milha, descarbonizou, trocou óleo, trocou filtro. Meu, os caras fizeram muita coisa e a única oficina que eu deixo mexer no meu carro, porque é a única que eu confio realmente. Cara, quando eu vi que baixou o óleo eu fiquei preocupado, porque na primeira vez que eu levantei o carro, eu vi que a turbina já não tava muito boa. E dessa vez, pra ter baixado o óleo, apesar de ter saído fumaça, pode ter sido a turbina que tá indo pro saco já. Já comprei o Jetta 200 pra não ter o problema, igual tem o 211, mas acabou não ajudando muito. Precisamos conferir agora, estamos indo lá, estamos indo lá. Vamos ver no que vai dar, torcer pra não ser nada sério. Estamos chegando já, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, porque pagar o conserto do Jetta é muito caro. E o seu like vai contribuir muito com esse aleijadinho sexy aqui. E é isso aí, quando eu chegar lá na Westzone eu mostro pra vocês um pouco da oficina, mostro o que aconteceu com o carro. E é isso aí, tamo junto. Beijo do Tetra e até daqui a pouquinho. É nóis. E aí, putado, chegamos, esse é o Simon. Vamos nos suprimentar de novo pra fingir que eu acabei de chegar. Ah, pra fingir? É, tipo, tudo bem? Tudo bem, acabei de chegar, viu? Você continua mentindo pros caras, até hoje. Ah, pra ficar bonitinho, pra ter uma cronologia melhor. Olha, eu vou falar também, ó, são 11h30, viu? Se ele editar e falar que... Não, não, não falei de horário. Não falou? Bom, pelo que eu te liguei, você acha que a turbina que já tava... É, então. Um arrumendo. Na verdade, a gente vai conferir, porque ele trocou o óleo logo que você voltou de viagem, enquanto você foi viajar, a gente fez a revisão do carro, né? Ah. Ele baixou bem, então a gente tem que investigar também se não tem vazamento de óleo, né? O que que tá acontecendo, né? Chegou a ver alguma coisa no chão? Não tem nada. Nem em casa, nem no evento. No evento eu não tinha, né? Ah. Não tinha nada. Então vamos conferir e ver o que pode tá acontecendo, né? Esses rachadores ficam acelerando o carro? Esses rachadores. É isso aí, mano. Rezar agora. Tá ali um Golf GTI, mano. Maravilhoso. Mas eu quero mostrar pra vocês um Corsinha, turbo nitro, que eles têm aqui, que hoje está aqui dentro. Vou mostrar pra vocês, peraí. Tá aqui, ó. Parachoque cortadinho. Tá com os Neova na frente. Olha esses bancos. Ó o adesivo ali, peraí, peraí. Mão de tetra. Ó o adesivinho do Brasil, WTS. Aquele é o dono. E esse aqui é o banco Spark. Vou mostrar pra vocês ali, peraí. Ó a injeção. Carro inteiro aliviado, inteiro, roll cage, tudo perfeitinho. Aqui esse é o adesivo mais bonito aqui no Brasil. E dá pra vocês verem ali, ó. A maldade. Deixa eu abrir a porta que vocês vão entender. Mano, esse carro aqui é muito forte. Foi o carro mais rápido da pista lá que eu andei. No sábado que quebrou o carro. Foi o carro mais rápido. Ó lá, tá andando com o Kili 2. Não tava dando pressão e deu 380 de montanha. motor, 350 de roda. Imagina na hora que tiver zeradinho. Nitro, tudo bonitinho, mano. Pô, vai tomando um cu, velho. Esse carro aqui é um tesão. As rodinhas. Ele tem esse carro aqui há um bom tempo já. Vocês querem que eu grave esse carro aqui na pista, mano? Eu gravo, hein? Vocês. Já estamos aqui no Jetta. Já levantamos ele. E tem três pontos, pelo menos, que eu tô vendo daqui que tá com óleo. Lá nas duas pontas e no meio, ó. Aí, ó. Essa parte tá com bastante. Aí tem aqui na pontinha. Tá com bastante. Lá aqui, ó. Lá na ponta do negócio. Olha a cara do Rafa. Putz! É tudo que um dono de Jetta quer ouvir. Putz! E fica o silêncio. Aí o coração dá aquela paradinha. Vou lá, Rafa. Aqui dá pra voltar pra casa? Dá pra andar? Dá. Então, só explicando, né? Tá marcando o mínimo, né? De óleo. Todo mundo pensa que o nível de óleo é no máximo. E não é. O nível de óleo é entre o máximo e o mínimo. Entendeu? Então, o que acontece? Ah, meu carro tá no mínimo. Você chegou no posto, né? Se você chegar no posto, o frentista vai lá pra você assim. Ô, seu óleo tá no mínimo. Vou pôr. Você nem sabe o óleo que ele vai pôr? Você não sabe o óleo... É óleo pra lá ou pra cá? Pra lá. Pra lá. Aí você não sabe nem o óleo que vai pôr. O óleo que já estava no seu carro. Seu carro tá quente. Então, sempre vai ver o nível do óleo parado, no reto. De um dia pro outro. Resumidamente, se o seu carro acender a luz do óleo, né? Mas, você tava fazendo curva rápida e coisa e tal. Tava fazendo curva rápida. É, então. Aí você tava fazendo curva rápida. Então, porque o óleo tá no mínimo, entendeu? No mínimo, é pra andar. Normal. Só que você já tem que repor o óleo que tá faltando. E é isso que a gente vai fazer. E aí... E aí? A turbina já tá... É, tá dando uma fumadinha, né? Tá indo... Eu vi que tava fumando um pouco. Mas não sabia o que que era pra ela. Na verdade, na verdade, um pouco do crônico desses carros, é a bomba d'água. Põe pra cara atigou ali, ó. Pode filmar ela ali, ó. É a bomba d'água que tá vazando. A gente tirou um pedacinho da pressurização. É cheio de óleo dentro também. Entendeu? Aí queima um pouquinho... Turbina, bomba d'água e turbina. A turbina desse é melhor do que a do Dente de Onze, mas... E olha que eu nem acelero tanto, né? Dá não, o quê? Tá bom. Quer enganar quem? Sua mãe assiste o vídeo? Assiste? Então, por isso que você tá tentando enganar ela. Só. Quem desesperava, turbina mesmo. Já vou providenciar uma turbina nova, né, obviamente. Só que aí vai ter que ver um monte de coisa, né, Sarmona? É só trocar a turbina, a turbina. A o quê? A turbina. Enfim, pra trocar a turbina. Muito embaçado, precisa fazer alguma coisa, coletor. Tem o que fazer. É que tem, assim, ó. Você quer mudar pra uma maior, né? De outra marca. Mas pra arrancar com uma maior, vai fazer melhorar? Porque aí ela vai demorar mais pra encher, né? Então, mas é que aí você não vai fazer o esqueminha do out-control. Então aí na hora que você acelerar um pouquinho, ela já vai encher, entendeu? Parado. Então você já... Essa perda você já vai compensar na parte do out-control, né? Certo. É que assim, o pessoal normalmente pega pra ir pra turbina só do carro e faz uma K04. Ele troca eixo e rotor, né? É que aqui o seu a gente vai fazer tudo diferente, né? Então vai trocar coletor de escapamento, vai trocar um monte de coisa. Pode falar isso? Pode, pode. Ah, pode? Quer dizer, eu vou falar umas coisas aí a mais, me dá uma controlada aí. Bom, então vai dar um certo trabalhinho, né? É só trocar a turbina e acabou. É, no seu caso não, né? Se fosse um projetinho mais normal, aí sim, né? Tira uma, faz ela como se fosse a K04 e põe de volta, né? É que a sua vai mudar tudo. E vai dar diferença? De desempenho, assim, dá pra sentir. Vai mudar bastante. Tudo, parte de potência vai mudar, vai mudar tudo. Outro carro. É outro carro. Então, um passo é foda. Uma rodada de roda? Uma rodada. Exatamente um litro. Um litro. Então se você analisar, não tava acabando. Não são quantos litros pra deixar? A quatro litros, vai. Um sobra, vai. Cheio, vem no máximo. Tá bom. Bom, então eu vou assim, eu vou dar uma rodada de cadeira a mais pra ser o cadeirante mais rápido do Brasil. Total. Eu vou dar bem com o Corsa Nitro, Turbo Nitro? Vai. Aquele que eu mostrei no começo do vídeo? Tá bom. Não, a ideia é, né? Sempre. Não, pra mim, 300 e poucos cavalos, tá bom. Só? Só, velho. É coisa pra caralho, velho. Eu sei, por isso que eu tô sendo irônico. Ah, tá. Tá, 320 cavalos de motor, tá bom. Liberando seus 300 de roda. 330. O que você acha disso, Barber? Você que anda dentro do carro com ele. Mas ele não vai dar. Eu na boa. Pra mim, eu acho que se passar de terceira e 50, tá bom. Não precisa de tanto cavalo assim. Tá vendo? É cagão, né, velho? Não, tá ótimo. 60, tá ótimo pra fazer uma curva. O pior é que ele vai dentro da pista com você. Passou mal. Não? No último vídeo, ele passou mal. Ele falou... Oh, 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 sério. Para de gravar, velho. Eu vou vomitar. Eu tô zoando. Nossa, velho. Eu ia do dia. Aí, ele tirou o capacete e encostou assim, pera. Branco. Não, tá passando mal mesmo, velho. Do lado, cara. Você é louco, né? Não, para. Não dá pra brincar, não. É o ABD. Vou dar uma boa burra. Não tem uma rasteira. É que, na verdade, assim, já tava nos planos mexendo na turbina. Ah, então. Não vai ser um prejuízo. E é isso aí. Já se inscreve no canal. Simon, mais uma vez, obrigado pela força. Como eu disse no início do vídeo, tá? No primeiro link na descrição. Se você quiser fazer qualquer manutenção em qualquer carro, eu repito. O único cara que mexe no meu carro é ele. Porque eu gosto dele, porque ele é bem ruim, né? Ah, tem que concordar com as pessoas. O cliente tem razão. O cliente sempre tem razão. Vai ser, galera. Ele é o único cara que mexe no meu carro. E agora, bora ir atrás da turbina, né? Vou fazer um projetinho bom. Na verdade, a gente vai montar uma turbina. Parte de caixa quente, caixa fria, rotor e eixo. Sabe o que eu quero? É trocar esse espirro, velho. É muito gay. É muito gay, Vota. Eu, eu, eu... Nada corta, mas eu falei antes de montar. Você quis montar. Mas com uma turbina é melhor. Então, colocar um intakezinho. Não, não vai. A segreda é anu. Os próximos capítulos. Vai ter muita gravação aqui ainda. Bom, é isso aí, galerinha. Valeu, já se inscreve no vídeo, eu ia falar. Se inscreve no vídeo. Se inscreve no vídeo. Curte o canal. E aperta o play no vídeo. E comenta no próximo... Comenta na reprodução. É isso aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Beijo, Tetra. E é nóis. Motor ignorante, deixa eu com o hostil. Tem que ser chavoso pra representar o Baby Brasil.